Histórias da nossa terra, é um quadro que você já conhece, que já faz parte da essência do nosso programa. Por quê? Porque traz, mostra os benfeitores da nossa amada terra, da nossa Porto Velho querida, nosso estado de Rondônia, pessoas que fizeram a nossa história pelo seu melhor lado. E dessa feita, o nosso convidado de hoje é Dilson Machado. E para conversar com ele, você já sabe quem? Anizinho Guaraebi. É com você. Ok, Viriato, boa tarde a todos. Estamos de volta agora no Definitivo. Lembrando a vocês que este quadro tem um patrocínio do Complexo Hospital Central e da Angel Center. Estamos aqui, vocês podem ver, em frente ao Palácio do Governo, esse cartão postal da cidade, que muito tem a ver com o nosso convidado, meu amigo Dilson Machado. Seja bem-vindo ao nosso quadro História da Nossa Terra. Muito obrigado, Anizinho, por essa oportunidade. Ao amigo Viriato, um grande abraço. E a todos os telespectadores de Porto Velho, a minha satisfação em voltar a revê-los, depois de um período de ausência, por necessidade médica. Mas aqui estamos nós e estou à disposição para que você possa fazer suas perguntas para o telespectador. Dilson, eu falei na abertura que você chegou aqui há 42 anos, né? Exatamente quando você chegou aqui? É, Anizinho, nós estamos realmente aqui desde o dia 13 de fevereiro de 1969. Aproximadamente às 13 horas pousamos no aeroporto aqui do Caiari. Caiari. É, onde hoje é o Claudio Coutinho, frente à escola normal Carmela Dutra. E até hoje viemos acompanhando o coronel João Carlos Marques Henrique, que foi governador por duas vezes aqui no ex-território de Rondônia. E ele, ao concluir os seus dois períodos, foi para o Rio de Janeiro. E eu permaneci aqui casando-me, inclusive, com uma rondoninha. Tenho um filho nascido aqui, médico, duas netas, todos nascidos em Porto Velho. Bom, Dilson, você aqui, nós estamos diante do Palácio, ali é o seu local de trabalho, quando você veio com o governador João Marques Henrique. E você implantou muita coisa aqui, né? Inclusive, você implantou relações públicas que não havia. E você também, Dilson, é responsável, você coordenou o lançamento da primeira televisão em Porto Velho. Até porque a primeira imagem gerada em Porto Velho, você coordenou, que era na TV Cultura. Muitos pensam que era na TV Rondônia, mas fala para a gente da luta, da saga para colocar uma TV no ar. É, é assim, quando eu vim para cá, como já comentei, chegamos dia 13 de fevereiro, a minha proposta com o governador era ficar um ano em Porto Velho. Porque eu era da Petrobras, estava inquisitado, ele me trouxe para cá, me queria aqui com ele, porque já trabalhávamos junto há um tempo no Rio de Janeiro, então eu me comprometi em ficar um ano. Mas chegando aqui, eu me enfermei por essa terra. Eu me apaixonei por Porto Velho e eu tinha 10 anos de Petrobras, como empregado da Petrobras. Então não havia necessidade de eu estar aqui. Mas chegando aqui, eu me encantei com a cidade, com as pessoas principalmente daqui. É lógico, a cidade era bem menor do que é hoje. Bom, então eu vinha com uma função de ser um secretário particular do governador. Mas chegando aqui, vendo que tinha um campo imenso dessa terra que tantas condições permite às pessoas, não só a mim, mas a todos, como está aí o exemplo, né? E então eu senti que faltava algo para que o governo fosse mais divulgado, fosse mais mostrado à população o que que vinha sendo feito. Ainda mais que ele estava nas implantações da CAER, da CERON, da Teleron. Que foi em casa, foi no Marcos Henriquez, inclusive, no governo dele. Elas foram instaladas. Na primeira gestão dele, né? É, porque tudo isso era um processo, não podíamos desmerecer os anteriores, né? Porque isso aí foi um processo. Então, mas foi na administração do Marcos Henriquez que tudo isso aconteceu. Então, eu senti que faltava algo. E a parte de relações públicas e de comunicação era feita no gabinete do governador, onde a chefe era Conceição Teixeira, trabalhava com a Marli Riva. Então, eu senti que eles eram sobrecarregados e o meu trabalho não era tão eficiente. Então, me veio a ideia de criar uma assessoria de imprensa e relações públicas, porque eu já sentia que tinha gente aqui competente para assumir a parte de redação, do caso do jornalista Adelins, do Walter Santos, do Nelson Tônio de Castro, do Jorge Sarrato de Santos, Ciro Pinheiro. Então, esse grupo todo, eu fui buscar. Fui buscar e trouxe exatamente para o Palácio do Governo, criando essa assessoria, dando a eles condições de trabalho com mesas próprias, com toda a estrutura da assessoria do governo, para que eles pudessem se desenvolver e divulgar o território de Rondônia. E assim foi feito. Um trabalho que deu certo, nós extrapolamos, saímos daqui de Porto Velho, para Brasília, para outros estados, onde que iniciamos aquele trabalho de trazer a população para Rondônia, para que aquela imagem que aqui existia índio, que aquilo fosse apagado. Então, veja que foi o início de um trabalho, que hoje o resultado está aí. Uma capital belíssima e um estado pujante como é Rondônia. Nilce, em 1974, veio a primeira imagem de televisão, que era da TV Cultura, não é isso? E você apresentava um programa na TV, Você já foi apresentador, como é que é? É, Elidinho, nós... Desse sistema da assessoria de imprensa e relações públicas, nós fazíamos aqui no Palácio trabalhos maravilhosos. O Jorge Tarrato de Santos, aquela voz belíssima... Jorge Santos, grande apresentador. Aquela voz belíssima, um arcante, uma voz de veludo, um profissional maravilhoso. Nós fazíamos briefing para os visitantes que vinham aqui em Porto Velho, tanto para as comitivas do 5º Batalhão, enfim, convidados, ministros, e as pessoas saíram daqui como ouvidas com o que nós apresentávamos. Sem qualquer conhecimento mais técnico sobre o assunto. Então veio um dia a ideia da televisão, que eu residia na casa do governador. É muito grande a casa dele ali, eu estava solteiro na época, e morava lá. Depois que eu vim me casar com a Sandra, aí tudo bem que eu tive que sair logicamente. Mas eu conversando com um cunhado dele, que trabalhava na Rede Globo e televisão, me veio a ideia, que eu conversava muito com o seu pai, Anís Goraébe, por telefone, a gente tentando captar sinais de televisão, uma coisa que não existia, que vinha da Bolívia, vinha da Venezuela, e nós nunca se conseguimos nada. Então isso se pôr na minha cabeça. Aí conversando com esse senhor, que era cunhado do coronel governador, ele perguntei a possibilidade de nós botar uma televisão aqui, mesmo que fosse um videotepe, seja lá o que fosse, ele disse que queria, mas ele não poderia intervir como por ser o diretor da Rede Globo. Aí me deu as dicas, e eu fui atrás, fui na Rede Globo, procurei a expressão no Rio de Janeiro, e eu consegui tudo isso pra cá. Chegando aqui, eu juntei a turma, já existia na assessoria, mais alguns, o Fernando Otávio Barbosa, Fernando que é o Fernando Barbosa, que tá aí ainda, né? Ainda está aí. Graças a Deus. É, graças a Deus. E fomos montando uma equipe, que trouxemos na televisão. E você era apresentador. E eu tinha um programa. E eu tinha um programa. De entrevista. De entrevista, e chamava-se Gente. E eu tive uma coisa curiosa, não era jornalista, não sou jornalista, né? Eu cheguei a entrevistar três ministros ao mesmo tempo. Olha só. Aqui do Palácio do Salão. Visitavam aqui o território, você aproveitava. três ministros do interior, de Minas e Energia, e o Delfim Neto. Ministro da Fazenda. Ministro da Fazenda da época. E então, e aqui está, inclusive, eu tenho aqui um jornal de 1974, é, jornal Guaporé, na qual eu entrevisto o seu Emmanuel Pontes Pinto, que era proprietário do jornal Guaporé, mas prefeito na ocasião. E já desse que eu mandei pra ele, ele ficou emocionado em ter esse, essa, esse jornal guardado. Enfim, foi benéfico pra Gustavo, o Dali desenvolveu, nós, a TV, a TV Rondônia, teve que vir de qualquer maneira, porque nós estamos, é, propensos a continuar, como nós fizemos também, a de Guajarabirim, então nós portamos com isso, que aqui, a, a iniciativa, a iniciativa privada, viésse pra Rondônia, que era, que era, no caso, a TV, a TV Rondônia atual, né? Bom, Dilson, e, tanto é que, dessa aventura, dessa, desse grande desafio, de implantar uma televisão, em Porto Velho, aqui no Palácio, o vídeo funcionava aqui, os estúdios eram aqui, é, a esposa do, do Dilson, da Sandra Cartiel, escritora, né? Escreveu um livro, TV Cultura, Canal 1, então, aqui ela conta a história, da primeira televisão em Porto Velho, tá certo? Agora, o Dilson também, exerceu o mandato de vereador, não é isso? Foi. De que ano foi isso? Você foi eleito? Eu fui eleito em 1972, pela Arena. Pela Arena. Fui o mais votado, é, aliás, eu fui, tive tantos votos aqui em Porto Velho, Porto Velho não, porque nós éramos vereadores, daqui é Vilena. Daqui é Vilena, o município é até Vilena. É, nós só tínhamos dois municípios, Porto Velho e Guajaramirim. Então, nós éramos vereadores, até, até Vilena. Então, eu fui o segundo mais votado, o primeiro foi armar a Vilena, pelo MDB, e eu pela Arena. E o restante dos colegas, vieram todos de carona. A rebote. A rebote. E isso aí eu devo, ao Anísio Goraebi, seu pai, ao seu tio, entendeu? É eles que me, que me pediram que eu saísse candidato, e eu me enverdei, é, enverdei por esses caminhos, a política, e, eu fiquei bem, graças a Deus fiz, alguma coisa em prova daqui, como tem diversas, é, o taxinho dos destaques, é, a, a Caixa Econômica Federal, o Derosch, o Andalásia foi um pouco mais. Mas foi você. É, é, mas então nós, é, procuramos, nesse, tempo que ficamos lá, na, na Câmara, de vereadores, também fazer algo que pudesse trazer algum benefício para a cidade. Como foi, aliás, meu, sempre, tudo que eu faço na vida, eu faço com, eu faço com carinho, com vontade, com trabalho, e assim foi também como vereador. É, eu quero dizer a vocês que, é, a gente quando faz um programa desse, fica muito satisfeito, às vezes se emociona. O Dilson é um cara que frequentava a nossa casa, era muito amigo do meu pai, e o Dilson, vocês mais jovens, gravemente esse nome, Dilson Machado Fernandes, este bem-feitor que está aqui, este homem, tem muito trabalho prestado por essa terra. Ele chegou aqui, gente, em 1959. Então, o Dilson ali, prestou muita coisa, para que esse estado seja pujante, e grande como é hoje. Portanto, pessoas como o Dilson, nós, a população, temos que agradecer muito esse nome. Portanto, os mais jovens que não sabem quem é, este aqui, é Dilson Machado Fernandes, um homem de bem com a vida, um homem que é muito feliz por essa terra, e que merece a nossa homenagem, sempre e sempre. Dilson, fique à vontade de ser despedida. Tá, eu agradeço essa oportunidade, quero mandar um abraço a todos que estão nos assistindo, e parabenizar vocês, ao Viriato Moura, a você, e a toda a equipe, que estamos aqui nos filmando, gravando conosco, e aqueles que vão editar, logicamente, esse programa, nossos parabéns pelo trabalho, isso me faz lembrar muito a TV Cultura, Porto Verde, quem dera se nós tivéssemos umas câmeras iguais a essa. Gente, muito obrigado a todos. Ficamos por aqui, você se rebarra com o Viriato Moura, um abraço a todos, até o próximo domingo, até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho, Opinião, Nela reside a origem e o destino da busca permanente pelo avanço e aprimoramento da sociedade, da política, da cultura, da economia, do turismo, do esporte, do lazer, da saúde, da educação, da religião, do meio ambiente, da energia, da Amazônia, da justiça, da cidadania, etc. Gente de opinião, todas as correntes, todas as tendências. Viva Porto Velho, é oferecido por Banco Santander. O Angiocenter, em parceria com o Hospital Central, transa até você uma equipe médica especializada em catiferismo cardíaco e cerebral, implante de marca passo cardíaco e cirurgia endovascular, aliando a mais moderna tecnologia ao conforto de nossas instalações. Angiocenter, O Amigo do Coração, cateterismo perto de você. Rua Afonso Pena 78, Centro Porto Velho. Fones 3 2 2 1, 23 93, e 3 2 2 4, 6 7 7 6. Complexo Hospitalar Central. Mais de 40 mil cirurgias realizadas. Pioneiro em cateterismo cardíaco e cirurgia do coração. Pronto Socorro modelo 24 horas. UTI humanizada. Centro de Diagnóstico por Imagens. Laboratório de Análises Clínicas. Uma equipe de especialistas dedicada a você. Complexo Hospitalar Central. O hospital do seu coração.